O 12 de Agosto, Dia Internacional de Juventude, que não antecipa hoje, é uma comemoração especial para Santa Catarina, para Inês de Santiago e para Cabo Verde. E primeiro Deus, com o seu orgulho, que não tenha juntado ali a juventude de toda a Ilha de Santiago. Neste dia, não tem que interpelar que a juventude que não crepa Cabo Verde, que a juventude que não crepa a Ilha de Santiago. A nós, a nossa aposta é na juventude competitiva, é na juventude preparada, não só para Cabo Verde, mas preparada para o mundo, porque Cabo Verde nunca tem fronteira. Não está na toda parte, e não é toda parte que não está, não dá prova, mas Cabo Verde não tem talento, não tem competência, mas não se é bom, é por isso que não está a desenvolvimento de Cabo Verde. É um dia importante em antecipação, é um dia internacional de juventude, que não deve comemorar com festa, com alegria, mas com confiança. Por isso que o lema que fomos com o Diego Unido é confiança no meu país, confiança no nosso país. Confiança no nosso país, jovens com confiança, confiança é importante na nossa relação de vida, confiança é importante na nossa relação com o nosso país. Mas a nossa presença também é uma demonstração muito forte de cidadania. Cidadania é que só fala mais de governo, cidadania é que só fala mais de câmara, cidadania é que só usa Facebook para atacar governo, para atacar câmara, cidadania é que só faz fake news, cidadania é participação, cidadania é confiança, cidadania é responsabilidade, cidadania é aquilo que o Estado mostra ali, de jovens engajados com o seu país, jovens engajados com o seu conselho, jovens engajados com o Santiago Norte. Por isso um crepino e um sábado e paga, apanhou-se tudo, apanhou-se disponibilidade, apanhou-se confiança, apanhou-se acredito, tá? Em primeiro lugar na Anhão de Mestre, desenvolvimento em lugares com o homem que está fazendo. Música 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 Música